FOOL POLÊMICO! POLÊMICO! É POLÊMICO! É POLÊMICO! FOOL POLÊMICO! Fale! Fale! Só putzir! Só putzir! Esse é o pique, bebê! Bebe! Uhuuuuu! Uhuuu! Uhuuu! I'm on! I'm on! I'm on! Now let me go! Let me go! Cadê o gritinho mais solteira? Esse é o pique, hein? Esse é o pique, hein? Vai começar, vai começar, ó Chegou na minha casa a culpa, a culpa, a culpa Chegou na minha casa a culpa, a culpa Ela tá louca, eu tô nervoso Chegou na louca, ela quer comprar louco Ela tá louca, eu tô nervoso Chegou na louca, sai do chão, sai do chão Exclusividade O Pó Limão vai te pegar, te pegar, te pegar, te pegar O Pó Limão vai te pegar, o Pó Limão e minha Zibesa O Pó Limão vai te pegar O Pó Limão vai te pegar, te pegar, te pegar, te pegar, te pegar O Pó Limão vai te pegar, eu tô nervoso O pão limão vai te pegar 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 Chove, 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 chove Manda sofrer, manda sofrer, manda sofrer, manda sofrer Todo mundo cantando assim, ó, e eu mando chover Chove, saître Show, embreze, embreze, embreze Manda de sorrir 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 Manda de sorrir